Ops, derrubei todos os meus lápis. Chateado. Oi, meninos, como estão? Muito bem, professora. Bem, tia. Mas o nhoque não tá muito bem não, viu? Mas por que você tá chorando, nhoque? Eu esqueci o meu lápis amarelo. Tá tudo bem, nhoque. Você pode usar outra cor, quem sabe um azul, talvez? Também esqueci, professora. Mas que cor você trouxe? O transparente. Transparente? É que ele não trouxe nenhum, tia. Fica tranquilo, a professora te empresta o lápis de cor, ó. Ó, tá aqui. E a senhora deixou eu aqui fazendo esse teatro todo, sendo que a senhora já tinha os lápis aí? Ah, menino. Aula de artes com a professora Fran. Hoje a aula vai ser sobre dobraduras e origamis. Quem conhece? Eu, professora. Eu amo dobraduras. E eu amo dobradinha. Ai, nhoque. Olha só. Aqui nós temos um origami da sorte. É uma dobradura que eu fiz e eu quero mostrar pra vocês, ó. Esse tipo de brinquedo era lá da minha época, da escola. Foi há 84 anos. Como é que funciona um origami da sorte? Você vai numerar esse origami de 1 a 8, aonde a pessoa vai escolher o número. Nhoque, escolhe um número pra mim. 5. Então, ele vai movimentar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Que número você quer? Vamos lá. 5 de novo. Então, 5. A gente vai ver uma frase. Olha lá. Qual a sua cor favorita? E aí, você pode colocar várias mensagens dentro desse origami da sorte. É assim que funciona. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui como que a gente faz um desse, tá bom? Ok. 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 Então, vamos lá, gente. Nós vamos precisar de uma folha de papel sulfite, uma régua e lápis de cor. Eu vou dobrar esta folha pra saber o que que tá sobrando aqui do quadrado. Então, eu vou fazer um quadrado. Esse pedaço que sobrou do quadrado, a gente vai retirar e não vamos usar pra nada. Então, eu vou vir aqui nesse quadrado. Vou dobrar ele ao meio. E vou dobrar ele ao meio de novo. Agora, as pontas eu vou juntar lá no centro, ó. Então, a gente fez um novo quadrado, certo? Agora que a gente tem esse quadrado com quatro partes, eu vou dobrar a parte de trás dele pra fora, tá? E vou fazer novamente o processo pra juntar quatro pontas. Agora, eu vou voltar aqui e essas lapelinhas que sobraram, eu vou enfiar por dentro, ó. Certo? Então, nós temos já a primeira parte feita. Agora, a gente só vai dar a dobradura que precisa pra enfiar o dedo. Olha lá. Então, eu já tenho aqui a minha dobradura pronta. Ó. Ó. Nossa dobradura está pronta. Agora, a gente pode usar cores pra fazer cada aba de uma cor. E aí, dentro, a gente vai criar as frases. Sua cor favorita. E aí, nós temos aqui a nossa dobradura pronta, que eu já deixei pronta. Feita com cores. E quando a pessoa escolher o número de um a oito, a gente vai rodar oito. E a pessoa escolhe uma cor. Cor verde. Vamos ver o que é que tem aqui. Sua matéria preferida é... Então, sempre vai ter uma mensaginha do origami da sorte. E esse origami da sorte é você quem faz. Agora, cada um faz o seu, tá? Vamos lá. Terminei, professora. Ótimo, Bote. Vamos ver o seu. Seu poema preferido é... Seu lugar favorito é... Cite três qualidades. Sua matéria preferida é... Cite três defeitos. Sua cor preferida é... Seu livro preferido é... Sua música preferida é... E o seu poema preferido é... Muito bem, Bote. Eu amei o seu. Zorro, sua vez. Vamos ver. Aqui está, tia. Mas deixa que eu mostro. Claro. Então vai. Mostra pra mim, então. Um, faça um pix pra mim. Dois, me compre uma bolinha. Três, me leve passear. Quatro, me faça massagem. Cinco, conte uma piada. Seis, leve o nhoque embora. Sete, me dá banana. Oito, me dê cola. Mas é totalmente pensado em você, né, Zorro? Ué? Fui eu que fiz, né? Mas tá certo, tá certo. Vamos ao nhoque. Nhoque? Mas o que houve? A senhora disse pra usar o que tava dentro da nossa cabeça. E eu fiz isso. Você fez uma bolinha de papel? Amassou tudo e fez uma bolinha? Me explique. É uma bolinha de queijo, fessora. E o que são esses pontinhos aqui, ó? É que eu fritei a bolinha, fessora. A senhora já comeu bolinha de queijo frita? Até tampinha de garrafa frita fica gostoso. Tchau, meninos. Até a próxima aula. Tchau, tia. Até a próxima aula. Até a próxima aula, professora. Tchau, professora. E essa foi a aula de artes da Escolinha dos Pequenos Príncipes.